Olá, eu sou o Filipe Scheinberg, hematologista da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. O termo leucemia é um termo que tem que estar associado com uma falha de amadurecimento das células da medula óssea. O que eu quero dizer com isso? As células, quando elas nascem na medula óssea, de uma célula mãe ou progenitora, ou uma célula tronco, devem ser termos que vocês devem ter ouvido falar já, ela é originária de todas as outras células que vão aparecer na corrente sanguínea. Então plaquetas, hemácias, glóbulos brancos. Então imagina que a célula nasce e depois ela vai ficando adulta na medula óssea, quando ela se torna adulta ela é liberada para a corrente sanguínea. É como pensa nos Estados Unidos, onde a criança lá com 18 anos sai de casa, vai para college e pronto. Então até os 18 anos é a medula óssea. Aí depois você cai no mundo e é o que a medula óssea faz, ela libera. Nas leucemias agudas, que é o que a gente está falando hoje, que é muito diferente das crônicas, nas leucemias agudas, vezes a célula tem um retardo, ela tem um problema, um déficit em se tornar adulta. Então existe um bloqueio. Então essas células que eram para chegar até os 18 anos, obviamente é uma analogia, elas barram nos dois e não conseguem passar e vai acumulando. E aí a medula óssea percebe que não está chegando a célula na corrente sanguínea e ela começa a aumentar a produção da medula óssea. Só que de novo, agrava o problema, porque ela vai produzir mais células jovens que não se tornam adultas e isso aí vai infiltrando a medula óssea e vai acometendo e afetando a produção normal das outras células. E aí você começa a ter uma queda das plaquetas, uma anemia e às vezes você pode ter um aumento muito significativo na corrente sanguínea dos glóbulos brancos e os leucócitos ou até uma diminuição dependendo do tipo da leucemia. Então todas as leucemias agudas é isso. Agora o que muda é quais células que não estão ficando maduras, se é uma célula da linhagem das plaquetas, da série vermelha, da série branca, da série dos neutrófilos, da série dos linfócitos, todas essas séries. Então no final é esse o problema, muda qual que é a barreira, em que linhagem, em quais séries que você está tendo essa barreira, esse bloqueio. Aí você vai ter diversos tipos de leucemia aguda, leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide aguda e cada subtipo, leucemia eritroblástica, leucemia mega-cariocítica. Então aí você tem várias, mas todas têm essa mesma característica, esse mesmo problema. Falando em LMA, qual é a faixa etária que é mais afetada e LMA dá em crianças, João? Dá, mas é raro. Tem LMA, leucemia mieloide aguda em crianças, é menos frequente. A forma mais comum de leucemias agudas na população pediátrica infantil é a linfóide, a leucemia linfóide aguda, que é muito tratável e curável na grande parte dos casos. A leucemia mieloide aguda, ela é muito menos frequente nas crianças e muito mais frequente nos adultos. Então, mas a gente vê menos leucemia linfóide também. Então é meio que o oposto, né? Então tem mais linfóide na criança, menos no adulto, mais mieloide no adulto e menos na criança. Então, se você pegar um serviço de hematologia, por exemplo, como o nosso, ou grandes serviços, a maioria das leucemias agudas na população adulta, vão ser do tipo mieloide. Já na criança, a gente tem um programa grande aqui de pediatria também, ONG, que é uma atologia pediátrica e transplante de medula pediátrico, a grande maioria das crianças que são transplantadas são linfóides. Tem mieloide também, mas a maioria é linfóide. Lembrando que poucos casos são aqueles que vão para transplante nas crianças, né? Então, mas existe essa população menor de crianças que não respondem, são refratários e aí você tem que partir para um transplante. Ou agora, mais recentemente, CAR-T, né? Aquelas células CAR-T com células T geneticamente modificadas. Então, existe uma diferença, sim, do ponto de vista da incidência desses tipos de leucemias com relação à faixa etária.